Pois é, pois é, isto já está tudo fora, vidrinho, aqui o novo chassi, que é para poder ser posto um novo vidro posteriormente, o vidro atrás também, porque eu agora vou ter que cortar isto tudo fora para roubar passar alguros por aqui, por isso isto tudo tem que desaparecer, vai haver aqui mais cortes para roubar passar aqui certinho, e a bateria vai ter que ser posta ali, pronto, há aqui uma série de coisas que vão ter que ser alteradas para esta nova fase, tirar os vidros, que é para não se estragarem, nas soldas, e depois fazer aqui tapar a porta quando vier as barras, estes fiches também vão desaparecer com a nova centralina, pronto, começar mãos ao trabalho que hoje já é tarde, isto segunda-feira, hoje é sábado, segunda-feira estou aqui para o Rokeage, bora! Rokeage, bora! Então eles colocaram você no trial Eu era só um joão Gavou 25 de vida, todos esses anos vão por E você nunca perguntou por All você fez foi pra Deus All você fez foi pra você Você fez foi pra você You stay humble We see the light at the end of the tunnel I see the fire and the pain in my mama's eyes I was just a little boy, I always wonder why Cause you can't help raise me by a side I was taught to speak the truth and never tell a lie But I know you wasn't capable of homicide You was just a real s***, always down to ride I thank God that he gave you a second time You got caught up in the field, but you still alive For the fam, yeah, I know you never jeopardize All the time that you did it only makes you eyes Collect called 30 seconds, yeah, I love you Learned a lot of life lessons from my uncles This a letter to my pops up top And it's still f***ing cops, I don't eat pork chops No, ISO, we got the city on lock Cause going down young job, yeah Then they put you on trial I was just a young child Gave you 25 a life All these years gone by And you never asked why All you did was pray to God All you did was wait your time Now you about to come home And I'm about to have a child It's gonna be worthwhile Ainda há uns meses estava a montar tudo E já está tudo desmontado outra vez Mas é bom sinal É bom sinal que isto vai aparecer aqui Com as coisas nobres Com as coisas nobres Que tenda que eu montei para aqui Para ver tudo aqui para dentro Ao menos um mês Aqui nos falta luz Bom amigo, a tropa mole vai dizer o que as quer Agora tenho que desengatar aqui as termes Fique bem aqui a mala Porque a mala também vai sofrer alterações E sim, isto é um Toyota Ok Isto é um Toyota Nossa Que coria da mala é pesada Mas eu vou cortá-la Já não falta tudo Agora é tratar disto Lembrem-se Segurança em primeiro lugar Ok Gostou Lamei Mais ali Peso com força que já saiu Agora tenho que começar a tirar os pontozinhos Para isto ficar limpinho Para isto ficar tudo aqui Limpinho Para o rolo que é gir E eu vou deixar isto Que é para depois O policarbonato a sentar aqui E ter uma base Mesmo para quando quiser meter um radiador Ter um sítio onde poder soldar Aqui atrás Bem, enquanto não há um spot welder Se é nas remo Broquinha Para tirar estas chapinhas Um amigo Quero fazer as coisas bem feitas Faz-as bem feitas Eu não filmei muito Porque eu, eu filme Eu consigo fazer as coisas E como não tenho Uma ferramenta a tirar Spot weld Uma broca larga Para já serve Que é para tirar Estes Descaravos painéis Para ficar melhor Depois limpa-se tudo E ficar aqui um espaço Agradável Como vocês veem Eu estou Dentro da mala Ah, trabalho Pronto Ali Já está Praticamente tirado Aquilo se fosse Os primeiros testes E bom Vamos ver Agora a coisa corre Ahm Já tirei tudo aqui Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau Tá 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 Porreiro Agora esta fiorada Que depois Vou ter que perceber O que é que faz falta E o que é que não faz Porque tem aqui coisas Que não fazem falta Tipo Ligações para as bombas E não sei o que Para as luzes Depois tem que ser refeito Era trabom Era para colunas Era não sei o que Para isto vai até ser Tudo refeito Ainda bem que isto aqui É fiz a mais Ah Agora aí Agora só dar aqui Um jeitinho Nisto Uma rebarba dela Ali nos pontos Para isto ficar Tudo direitinho Primário Para isto não enfrujar E Dá uma limpeza isto também Tirar a bateria Para lá ali Pá Mais Mais umas Mais horitas Isto está pronto O pepão ou o queijo Ora bem Tudo limpinho Comanda a sapatilha Ok Agora Vai levar aqui Zinco Primário Pronto Já está tudo limpinho Com primário Neste caso Zinco Para ficar Tudo certinho Está aqui Impecável Pronto para o roqueijo Bateria Preparar mais umas merdiças E segunda-feira Arrenque Ok Ok Isto está oficialmente pronto A ir Para o roqueijo Juntos Juntos Um quadro à calha Só para Ter rodas Para rolar Completamente Deprenadinha Já está limpinho Aqui dentro Já aspirei tudo E está pronto E está pronto A botá-la O meu Vamos lá ver como é que O bicho Vai chegar As baquiais bom Porque eu tenho que tirar medidas Para Onde é que O arco principal vai E onde é que eu Fico Porque eu fico Bastante chegado atrás E o arco é suposto De ficar Tipo Aqui Assim Por isso Também para ver A distância entre os pontos O que é Bastante Por isso Vai ser porrido Tchau